Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck Vou dar um clique no rádio, chama meus parceiro ali Pense mais um dia de luto e vou comemorar Só Deus sabe quantas vezes no erro eu caí Foi ele que me deu poder para me levantar Tô suave dos botes, hoje nós não se envolvem Eu tô mais firme e forte com a minha lili Mas eu já fui moleque e nós nunca esquece Que hoje o 5-7 já não é pra mim Estoura mais uma garganta de Dom Perrion Que as presença tão na casa e elas querem apostar Noite linda, calorosa, nós faz chover Xandom Quando acabar o patrocínio, nós manda buscar Quem te fala o que seria fácil tua caminhada A vida não tem dó, tu vai ter que se levantar O que tu fala tem poder, então meça tuas palavras E busque uma razão para continuar O clima é esse, tem que ser um dia após o outro Hoje tá ruim, mas amanhã vai compensar Não vale a pena tu ir pela cabeça dos outros, irmão Deixa os perreco pra lá Quem te fala o que seria fácil tua caminhada A vida não tem dó, tu vai ter que se levantar O que tu fala tem poder, então meça tuas palavras E busque uma razão para continuar O clima é esse, tem que ser um dia após o outro Hoje tá ruim, mas amanhã vai compensar Não vale a pena tu ir pela cabeça dos outros, irmão Vou dar um clique no rádio, chama meus parceiro ali Vence mais um dia de luto e vou comemorar Só Deus sabe quantas vezes no erro eu caí Foi ele que me deu poder para me levantar Tô suave dos potes, hoje nós não se envolve Eu tô mais firme e forte com a minha lili Mas eu já fui moleque e nós nunca esquece Que hoje o 5-7 já não é pra mim Estoura mais uma gacapa de Dom Perrion Que as presença tão na casa e elas querem apostar Noite linda, calorosa, nós faz chover chandon Quando acabar o patrocínio, nós manda buscar Quem te fala o que seria fácil tua caminhada A vida não tem dó, tu vai ter que se levantar O que tu fala tem poder, então meça tuas palavras E busque uma razão para continuar O clima é esse, tem que ser um dia após o outro Hoje tá ruim, mas amanhã vai compensar Não vale a pena tu ir pela cabeça dos outros, irmão Deixa os perreco pra lá Quem te fala o que seria fácil tua caminhada A vida não tem dó, tu vai ter que se levantar O que tu fala tem poder, então meça tuas palavras E busque uma razão para continuar O clima é esse, tem que ser um dia após o outro Hoje tá ruim, mas amanhã vai compensar Não vale a pena tu ir pela cabeça dos outros, irmão Deixa os perreco pra lá Diretamente, responde o love fuck Deixa os perreco pra lá DJ GR, terra nunca tá